O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Peste bombônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Ancocis, discicose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Ulcera, trombose, coqueluche, bucondria Sufrem ciúmes, asma, cleftomania O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Assim Reumatismo, raquitismo, cistite, desritmia Hérnia, boneculose, tétano e broxia Griselose, febre, tifoide, astroesferose, miopia Catapora, culpa, cario, queimbra, lepra, afasia E o pulso ainda pulsa Curso ainda pulsa Ainda pulsa Ainda pulsa Ainda pulsa Assim Pulsa 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 Pulsa